Partiu então pegar alguns camarões, vamos ver se vai dar certo a nossa estratégia, né? Bora, já estamos com uns equipamentos, o equipamento na verdade, que é uma lanterna, a gente viu na internet e aí vocês vão descobrir nesse vídeo se vai ser uma tentativa fracassada ou bem sucedida. A gente tá indo agora no canal que fica atrás do nosso terreno e vamos ver se lá a gente consegue encontrar alguma coisa. Agora pra vocês terem uma ideia, são 8h30 da noite, então partiu! Rapaz, é sinistro chegar aqui de noite, né? Se você fosse a primeira vez que estivesse conhecendo a região ao redor do nosso terreno, jamais viria. Tá vendo, os gamers só vindo o dia a dia. Aham, não viria a noite não. Eu acho que vai dar certo. Gente, não sei se vai dar pra ver, mas eu coloquei a luz alta aqui, se liga só. Olha lá, a quantidade plana. Olha aí, olha lá. Aquilo é pulando, cara. Aquilo é camarão, velho. Pra deixar os camarões vivos durante a noite, a gente já tinha visto que aqui do lado tinha esse negócio aqui, ó. Será que vai dar boço? Eu acho que sim. Não é, isso aqui é pra outra coisa, isso aqui. É sinfernão. Não é? Claro que é. Isso aqui não é pra isso. Não, olha, é só pra nós mesmo. Vocês reconhecem esse lugar à noite, gente? Basicamente, a nossa vizinha nos viu chegando e aí ela mandou mensagem pra nós, aí nós contamos o que a gente tava fazendo. E a gente, como gênios, né, obviamente pessoas preparadas, nem pensamos como que a gente ia armazenar os bichinhos durante a noite. E aí, ainda bem que eles são bem experientes, né, que eles moram aqui há muito tempo. E eles falaram pra gente, ó, pega o negocinho de 5 litros. Ela deu pra gente. Ela ajudou nós. Então, muito obrigado aí. E principalmente agora é a gente furar. Então, a gente agora tem uma faca, prego, martelo e um sonho, né, e conseguir lá e capturar os camarões. Estamos cheios de pernilungo por aqui. Bora furar isso daqui, deixar furadinho, pra que a gente possa deixar os camarões vivos durante toda a noite. Ah, deu certo? Tá dando, ó. Quantos furos será pro bichinho não morrer? Bastante, né? Aqui vai água dentro, né? Vai. Então, tipo assim, teoricamente, não precisa ser tão cheio, né? A metade só, eu acho. Agora, o nosso objetivo é o seguinte, já estamos aqui na beira do rio, aqui na beira do canal. E a gente vai tentar pegar o máximo que a gente conseguir. A estratégia é a gente cegar eles, pra que a gente consiga pegar com a mão mesmo. E depois a gente vai colocar aqui, ó, aqui dentro desse potinho. Furei ele todo, né? Então, tem bastante pedra aqui dentro. A gente vai deixar afundadinho, com uma corda amarrada durante a noite inteira. Pra daí amanhã a gente pegar só pra pescar. Amanhã a gente vai sair com o barco puro aqui também, né, Su? Uhum. Primeira saída de barco aqui, né? Atrás do nosso terreno. É verdade, além disso também a nossa meta é pegar pelo menos seis. Vamos ver se a gente consegue. Antes eu vi um e quase consegui pegar ele com a mão. Quase, né? Vamos descobrir agora se vai dar certo. Partiu. Bora. Não, olha, nove e meia da noite. Viu que a gente saiu oito horas, né? Até conseguir arrumar tudo. Não, até nove e meia. Vai dar certo, vai dar certo. Confia. Confia? Confio. Então, vamos lá. É a última tentativa de acreditar em pescaria com você, Henrique. Vamos lá, então partiu. Você tem que ir procurando assim. E diz que o olho deles brilha, gente. Ó, a água é bem clarinha. E aí, a minha lanterna não é tão forte. O Henrique tá com uma mais forte. Aí diz que o olho deles brilha. Ó, ele tá se enterrando, galera. Olha ali, tá vendo? Olha como que pode. Já tá vendo, Sérgio? Aqui. Tá enterradinho, ó. Tu viu? Ah, se enterrou. Pegou, será? Não, só se der. Pegou, pegou, pegou. Pegou, pegou. Pegou, pegou. Não, tá? Deu. Pegamos o camaruzito, ó. Olha só. Peguei com a mão. Ei. Pegando o camarão com a mão, gulhada. Olha aí, outras áreas da cultura. Que aventura. Olha só, ele é lindo, gente. Esse aqui é o quarto, né? É o quarto. Nossa, que é lindo. Já foi mais de meia hora pegando camarão e batemos nossa meta. Eu não peguei nenhum, mas o Henrique pegou. Então, temos a nossa isca garantida para a nossa pesca de amanhã. E eu queria, assim, relatar se sua vida está tranquila, está achando que não tem nada para fazer. Encontre um Henrique na sua vida. E aí, você vai estar no dia da semana, quase 10 horas da noite, pegando camarão numa arma, você trabalhar o dia inteiro numa obra. Coisa que você nunca imagina que vai fazer na vida. Encontre um Henrique aí, ó. Porque eu, capricorniana, parada, adoro rotina. Encontrei com essa criatura que me faz pegar camarão à noite. Isso aí foi elogio ou foi tipo um insulto? Os dois. Só para saber mesmo. Tá, olha só. Deu boa, galera. 40 minutos, pegamos bastante. Acho que foi uns 8, né? Tá bom. Uns 8, né? Já dá para a pescaria, né? Dá, tá bom, né? Amanhã eu quero saber como é que nós vamos pegar eles aqui dentro. A não ser que amanhã dê muito peixe e daí a gente se arrependa de não ter... Não, mas vai estar divertido. 8 tá bom, né? Bora guardar eles aqui agora. Vamos amarrar para eles ficarem durante a noite inteira. Ali certinho no nosso espacinho ali que tem ali. Ali no negocinho que tem. Para daí durante a noite a gente não se preocupar e amanhã poder usar normalmente. Até amanhã, camarões. Nos vemos amanhã, hein? Boa noite. Boa noite. Boa noite. E aí, galera? Estamos agora já no outro dia, prontos para sair por aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Já estamos 100% equipados agora. O barquinho já está aqui atrás. Lembrando que esse barco aqui não é o nosso, né, galera? Esse barco aqui é do meu tio que ele deixou aqui por enquanto. Inclusive ele está precisando arrumar o eixo, né? Olha só como é que está o eixo aqui embaixo. Está praticamente estourado. Então a gente vai mega devagarinho mesmo aí. Só para realmente não acontecer nada. É bem pertinho. Então é só asfalto. Não vai ter tanto problema. Bem pouco de estrada de chão. Então o motor está aqui atrás. Já está tudo certinho. Deixei amarrado. A gente está aprendendo sobre essas coisas. Então eu estou vendo se é melhor andar com ele assim para cima ou para baixo. Mas a gente está deixando ele sempre fixado. Está ficando muito bom. E aqui deixamos já com toda a mistura feita. Eu estou levando aqui uns 6, 7 litros. Não precisaria de tanto. Mas é porque já tinha um pouco. E eu coloquei mais uns 4 só para realmente não estragar a gasolina. Estamos levando 4 varas para eu e a Su se divertir aí. 2 coletes. E também a nossa caixinha de pesca. E lá dentro do carro tem mais algumas outras coisas. Bom dia Su. Bom dia. Bora. O nosso placar de peixe está zerado. Lembrando que segundo o nosso tio. O bagre não é peixe e vale menos um. É verdade. O resto vale um. Vamos ver quem é que vai ganhar. Se a gente vai primeiro. Vamos ver se os nossos camarões vão estar vivos. Sim. Torcer eu acho que sim. Acho que sim. Vamos lá ver. Olha tem tudo para estar vivo. E olha só o tempo está bonito hoje galera. Está começando legal. A princípio hoje era para ficar nublado o dia inteiro. Mas a gente está com sorte. Deixa eu mostrar aqui para vocês o negócio. Olha só galera aqui atrás. Como é que está a pintura do nosso barquinho. Olha só que da hora que está ficando gente. Basicamente quem está pintando isso aqui. Está sendo praticamente meu pai galera. Porque eu não estou conseguindo ter tempo. Infelizmente para estar aqui com ele. Geralmente no final de semana. Estou tentando ajudar no que eu posso. Mas durante a semana eu estou lá na obra. Ou agora fazendo vídeo para vocês. Então não estou conseguindo ter a mão de obra. Para conseguir estar dando uma força aqui. Mas olha só. Já foram pintados os decks. A gente pintou de preto. Depois a gente vai ter que ver. Porque vai ficar no chão pegando sol. E vamos ver se não vai ficar quente demais. E aqui também já foi pintado a frente. Que vai ser escondidinho. Aqui nessa parte daqui né. O tampão daqui da frente. Aqui também já está os assentos. Tudo certinho pintado. Devagar a gente vai pintando. A gente quer mudar de cor aqui dentro. Provavelmente vai ser um azul. Porque o preto a gente está com medo de ficar muito quente. Vamos ver como é que vai ser na prática tudo isso. A hora da verdade gente. Vamos ver se nossos camarões estão vivos. Não sei se algum morreu. Mas eu vi um vivo caminhando ali. Dando umas perninhas. Não sei se algum que deu certo. E hoje ó gente. A maré está baixinha. Já vim o peixe pulando. É isso aí. Bora lá então. Bora jogar o barco para a água. E partiu. Bora. A água do canal está clarinha. Olha que coisa mais linda. Tem verde que está mais escuro. Bora aproveitar esse dia. Bora pescar? Bora. Olha que dia mais lindo hoje minha gente. A gente queria muito, muito mostrar para vocês essa região né. Agora a gente vai conseguir. Paramos agora no nosso primeiro local para pesca. Henrique já começou a preparar as varas. Aí ó. Nossa primeira estratégia é perto das boias de cultivo. Vamos ver se a gente consegue pegar por aqui. A gente é apaixonado por esse lugar. Vamos desbravar tudo e mostrar para vocês. A gente só via da beira né. Mostrava para vocês. Mas esse lugar aqui gente. É o lugar que ganha o nosso coração né. Não tem jeito. E olha aí galera. Deu certo a nossa estratégia. Basicamente ele está vivo ainda. Olha ali ó. Para vocês terem uma noção como é que está ele. Eu coloquei e fisguei ele na cabeça. Eu vi ontem um tutorialzinho na internet. E fisguei ele bem na cabeça certinho. Onde o pessoal pediu para ir em um local que não mata ele tá. Então vamos fazer um teste. Vou agora escar na parte de cima. E aí vamos ver o que a gente vai dar. Tomara que a gente consiga pegar algum peixinho aí hoje. Vamos lá. Até agora nada. Eu achei que a gente com o camarãozinho vivo ia botar aqui ó. Dizendo que tem que ter sorte para pescar. Ia pegar uns baita de 3 quilos. E aí E aí E aí E aí E aí É a técnica que eu aprendi no YouTube de pisgar na cabeça do camarão não deu certo, galera. Em 10 minutos a gente recolheu e eles já estavam mortos já. Eu acho que eu fiz errado. Mas eu tô seguindo agora outra técnica que eu vi que é colocar na bundinha dele. Eitada. Aí ficou bastante tempo. Já se passou uma hora e eles estão vivos ainda. Tanto o meu quanto a da Suelen. E aí, Su? E os peixes? Nada. Sabe que eles não estão nem pulando hoje, gente? Não, tá tipo nada, nada, nada. Geralmente eles estão pulando aqui sabe, na região, no canal. Eles ficam assim pulando mó bonito. Os robalo. Mas nada. Hoje tá, tipo, tudo parado. Quando a gente fala, vamos pescar os peixes eles saem fora. Não é possível. Eu não consigo pegar nem pesca e pague, gente. Eu preciso ser alguém que assim, ó, que entenda muito de peixe pra me ajudar. Porque olha dá até uma vergonha. Mas nosso setup tá o seguinte, ó. Aqui estamos com uma varinha aqui estamos com outra. Nessa daqui tá camarão vivo, nessa daqui camarão morto. A Suelen tá com uma de camarão vivo e outra de camarão morto. Isso? Isso. Estamos com quatro varas na água. E nenhum peixe. Essa região aqui que a gente tá, ela é muito bonita, gente. Aqui do lado, aqui, agora tem o manguezal, né? Então dá pra gente pegar ostra aqui nessas laterais. O manguezal aqui, ele segue até sair lá no mar. Então é bastante, é bem longe. Tem muitos quilômetros aqui ainda pra frente, pra vocês terem uma ideia. Deve ter uns 5, 6 quilômetros até chegar no mar ainda. É, o único cuidado que tem que ter é que tem bastante bancada de areia. Então tem que conhecer a região, ficar sempre em alerta pra tu não ficar, não se prender em uma bancada. É verdade. A gente chama de coroa por aqui, né? Inclusive eu falei o nome no último vídeo de bateira. A gente conhece como bateira, né? Esses barquinhos menores. Eu não sei como é que é o nome pra região de vocês, se é barco mesmo, mas pra nós aqui, pelo menos eu conheço desde criança, esses barcos aqui são chamados de bateira. Bateirinha, né? É, uma bateirinha. E bateira como é? Uma bateira grande. Estamos feliz demais, gente. A região aqui ela é muito bonita, a gente quer apresentar pra vocês. Ainda não dá pra gente sair pro mar, mas depois que tiver um barquinho maior, quem sabe, ou até mesmo esse mar estiver muito tranquilo, quem sabe a gente aí aprende a sair pro mar. Porque lá fora daí sim tem muito mais coisa legal pra gente apresentar pra vocês, como ilhas aqui perto e também alguns pesqueiros que teoricamente pegam mais peixe do que aqui dentro. Aqui nessa região o pessoal pega muito roubalo, galera. O pessoal pega com isca artificial através da isca artificial de camarão. Só que eu não entendo ainda, não aprendi a pescar com isca artificial tão bem ainda e nunca peguei com roubalo nem nada. Então a gente tá aprendendo, né? É a primeira vez que a gente tá pescando ainda mais de barco aqui, mostrando pra vocês. Eu sei que tá sendo bom pra comer. A gente trouxe a aguinha gelada aqui no gelo, temos também cri-cri. Estamos comendo... Como que é que é cri-cri? É amendoim doce. Eu conheço como cri-cri. E aí, nesse caso, a gente tá comendo aqui, já comemos bastante agora, já passou mais de uma hora. Vamos ver o que a gente vai inventar aqui. Acho que a gente vai indo pescando até chegar mais lá na ponta. Vamos ver se a gente acha alguma coisa nesse meio do caminho. Vamos ver. O Henrique pegou, hein, gente? O Henrique pegou, hein, galera? Uhul! Pegou! Caralho! Peguei um peixinho, ó. E não é bagre, hein? Um a zero. Pelo menos não vai ficar tão feio a gente voltar pra casa, galera. É, eu tava com receio aí, então eu falei, meu, nós não vamos pegar nenhum, galera, nenhumzinho. E peguei um. Ó, cadê barulhinho? Cadê barulhinho? Cadê barulhinho? A gente já tem uns quantos lá na casa? Uns oito? Toda vez que vem pega um, né? Toda vez que vem pega um. Pega um, pega dois. Pega um, pega dois. E não foi no camarão vivo, galera. Foi no camarão morto. Rapaz! Uhul! Mais um! Não é um bagre! Joga pra dentro, você joga pra dentro. Aê! Foi na minha vara. Não foi meu peixe, foi teu, na verdade. Não, mas tu que pegou. Eu puxei. É, isso aí. Segura aí. Henrique foi tão bonzinho comigo que ele tá com droga, eu não tô pegando. Não é, que tu nunca tinha pego. Eu falei, na hora que... Ô, caramba. Na hora que pegou, eu falei, ah, pega isso. E o outro camarão vivo que nós tínhamos, o cara, galera, deu um puxão muito forte e levou embora metade do nosso camarão. Vamos lá, dois peixinhos. Agora nós temos mais um camarão vivo agora. É o último. E vamos continuar, né? Seus camarão morto que estão pegando, né? É. Que é os menorzinhos, né? É. Mais um! Uhul! Valã! Esse é maiorzinho, hein? Não, mas o tamanho... É maior! Aê, garoto! Porra, gente! Henrique já pegou três, eu dei em um! Só ele tá chateada, né? Eu tô muito bolada, se não faz ideia. Nem vou aparecer na câmera. Nem vou aparecer, tá chateada, tipo... Aí o Henrique, pra me ajudar, ele tá falando... Ó, ó, ó! Ó, ó! Falou! 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 É um cardumizinho, sudo, certo? Parabéns, Aninho! Agora pode ir pra casa! Agora pode ir pra casa? Olha, ó, pegou um diferente aí no baiacu, calma aí. Calma aí, que esse daí pra tirar ele é um pouquinho diferente. Ah! Peguei meu baiacu, sudo. Mas tá bom, baiacu é ruim de comer. Mas eu peguei, dá pra considerar, né? Não, era pra ter pego na mão, Sérgio. Eu acho que não valeu esse daí. Não, ó, Henrique. E aí, gente, valeu ou não valeu? Claro que valeu. Claro que valeu. Eu tô achando que não valeu. Eu tô três horas fiscando pra pegar um... Agora sim, minha gente, até que a experiência foi boa, não tivemos nenhum imprevisto. Talvez com o barquinho de madeira a gente vai apanhar mais, mas esse aqui é bem levinho. Nossa, muito tranquilo. Nossa, aí a gente consegue bem tranquilo. Ele conseguiria sozinho, mas aí eu facilito, ó, dando uma empurradinha, de um lado. E agora bora amarrar aqui certinho pra levar. E é isso aí, pegamos três peixes, na verdade quatro, né? Pena que um fugiu, mas estão ali. Muito felizes aí por estar finalmente, podendo conhecer um pouco mais aqui da região, agora dessa vez também de barquinho, né? A gente esperou muito tempo pra isso, tanto que a gente conversou diversas vezes pra vocês aqui, onde a gente tá agora, falando, poxa, no futuro um dia a gente vai navegar de barquinho por aqui. Já estamos documentados com a Raiz Amador, tanto eu quanto a Su. A Su pilotou um tempinho enquanto eu tava com o drone, então como é que foi a experiência? Bem legal, assim, só fica um pouco com receio de pegar alguma boia, alguma coisa, mas aí vai bem devagarinho e vai indo, né? Mas a experiência foi muito boa e agora tendo um barquinho fica mais tranquilo, né? Vamos aprendendo, trazendo alguns vídeos pra vocês. Comenta aqui embaixo se vocês gostaram da nossa experiência. A gente tava querendo fazer um dia de sobrevivência mesmo aqui, onde a gente passaria um dia inteiro aí e se alimentaria do que a gente pegasse. Será que daria certo isso? Será que a gente ia pegar alguma coisa de fato? Se for com base no que a gente pegou hoje, provavelmente a gente ficaria com fome. Mas pegar, botar as coisas de acampamento e ir pra alguma ilha, o que vocês acham? Comenta aí embaixo se vocês gostariam de ver um vídeo assim. A gente gostaria de fazer por aqui também. É isso aí, minha gente. Mais um vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Não esquece do gostei aqui embaixo, se inscreve no canal. E é isso aí. Um forte abraço pra todos vocês. Até a próxima. Eu fui. Foi. Famosos. Valeu, gente. Tchau, tchau. Um beijão pra vocês. Tchau. 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 Tchau.